oi galera aqui é o Vitor, estou com o Tiago aqui na câmera a gente vai falar hoje sobre o Atari modelo 2600 como vocês podem ver, esse aqui é todo em plástico esse daqui é o videogame da época do Cris o design dele era bem antigo, as peças não eram bem encaixadas aqui embaixo, esse negócio me impressionou, não tinha visto ainda esse aqui é bivolt, pode escolher entre 610 volts ou 220 volts esse modelo aqui é um pouco mais simples o 2800 né? tem vários modelos de Atari tem um modelo do Atari que aqui não é plástico aqui é madeira é madeira aqui esse é um pouco mais novo que o primeiro que lançou, que era madeira vocês podem ver a entrada de tomada mesma, essa aqui é diferente essa entrada aqui você só vai conseguir encaixar nas televisões antigas mas não dá você tem que colocar esse daqui esse adaptador que vem o original dele é você muda aqui pro videogame precisa mudar tipo tirar o cabo da da televisão e colocar tirar o cabo do videogame e colocar da sua TV você só encaixava aqui assim o da sua seu videogame aí você colocava aqui ó no videogame e e da TV que você colocar bem vocês podem ver esse aqui é o controle bem basicão mesmo tem a alavanca tem a alavanca tem a alavanca dele aqui o conector é ele é quadrado bem aqui a atividade do videogame tem a atividade do controle são 1 e 2 é aqui tem como vocês é por um canal 2 e 3 que o merda da TV não tinha canal 2 é aqui você escolhe o nível expert pra cá expert pra cá é novato aqui é também é esse era o controle esse é o videogame aqui era on e off dependendo da TV se mudava aqui aqui era o game reset e o game select é então é isso galera a gente vai ter mais um mais um mais um vídeo mais séries de é videogames antigos é então é isso galera falou e Hot Glows